Não vai sobrar nada! Nada de você! O que quer que tenham feito? Obrigada! A mãe do Van, Kara Nguyen, a bruxa que foi assassinada, ela estava lá. Ela tentou me marcar com magia. Quando ela fez isso, eu senti muito frio. E uma tristeza enorme. E ela tinha uma pedra verde escuro? Legem vital. A pedra da vida. Eles tentaram usar em mim, mas a minha alma de vampiro era muito suja para essa magia. Davina, se ela tivesse conseguido marcar você, a sua alma teria virado pedaços. Seria pior que a morte e não conseguiríamos resgatar você. Essa pedra é a maior punição dos ancestrais. Que bom que ela não conseguiu, então. Eu estou aqui e vão me trazer de volta, hoje. Certo? Eu juro. É o Vincent. Ele está pronto. Vamos te ressuscitar em breve. Tudo tem o seu preço. Então, para tirar o poder dos ancestrais, eu vou ter que roubar. Ou seja, para o Lucian ser mortal, eu vou ter que usar a Davina enquanto ela está no mundo dos ancestrais. E para isso, eu preciso quebrar o círculo que a protege. Não pode fazer isso. Freya vai destruir ela. Eu sei o que está em jogo, Elijah. Eu sei. O que vamos fazer? A Freya tem certeza de que esse poder pode matar o Lucian? Sim. Mas deixaremos a Davina em perigo. O que mantém a Davina a salvo dos ancestrais é o feitiço da Freya. Você quebra a arma? Vão acabar com ela. Ela é uma criança. Que escolha nós temos? Não. Achem outro jeito. Se destruirmos a Davina, perderemos o Cole e o Marcel. Eu não vou deixar que se virem contra nós. Procure mais. Ele sabe onde a Rebeca está. Não temos tempo. Temos que pôr um fim nisso. O único jeito de matar o Lucian é usar a Davina para conseguir o poder. Não foi culpa sua. Nem do Cole. Os ancestrais me odeiam por escolhas que eu fiz. Eu não sou criança. Eu te amo, Marcel. Me perdoe, Marcel. Por favor, não quebra os bichos. Por favor, por favor, para. Por favor, dora. Não faz isso. Não faz isso. Por favor, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Tchau, tchau! Tinha que ser feito.